Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se formou o nosso Brasil, em relação à população. Qual é a população, então, que vive nesse Brasil? Quem é que começou a povoar aqui? Quem foram os primeiros habitantes e como se formou o nosso povo, tá? Eu sei que a gente já viu isso um pouquinho em história, então eu acho que vocês já têm mais ou menos em mente como o Brasil foi formado, né? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho dessa população, como que foi chegando aqui no Brasil, como que foi se misturando, até formar o povo brasileiro que temos hoje, certo? Olha aí, uma formação mestiça, né? O que seria mestiço? Seria meio que misturado, vamos dizer assim, bom? Então, não é só aquela população originária daqui, não é um tipo de povo só, tá? Então, pra não ser mestiço, pra ser uma original, seria só o povo indígena, bom? Então, a gente sabe que antes de chegar nos portugueses aqui, né? Aquelas grandes navegações que a gente viu na história, existia no Brasil o povo indígena, tá? Só que não foi só povo indígena e portugueses, vieram também os negros, os escravizados, os escravistas também, tá? E vieram outros tipos de europeus depois, futuramente também, não é? Foi só portugueses. Então, a gente vai percebendo que existe aí uma mistura de pelo menos três principais etnias, que é a indígena, a branca europeia e a africana, certo? Então, a gente tem aqui um gráfico pra ver mais ou menos a quantidade, né, de população, vamos dizer assim, no Brasil, de cor, de etnias, tá? Então, a gente vai vendo que existe uma grande mistura. A branca, cor branca, pessoa que se acha branca, quanto tem no Brasil? Então, cerca de 43,6%. Parda, que seria aquela pele um pouco mais morena, tá? Seria 46,8%, mais pardos no Brasil do que branco, tá? Então, esse pardo, a gente já imagina o quê? Que é descendente dos africanos e dos indígenas, tá bom? E quem, né, se considera negro, negro mesmo? 8,6%. Certo, gente? Então, esse é um gráfico, mais ou menos, da distribuição aqui no Brasil. E o cor de pele, puritinho, tá? Então, a gente vai vendo aí uma grande mistura na população do país, certo? E populações vão se misturando, né? Tem como isso não acontecer. Os grupos originários, então, quem eram os principais, os primeiros povos que estavam aqui antes dos portugueses? Quem eram os originais daqui? São os indígenas, tá? Até 1500, mais ou menos, até antes, então, dos portugueses chegaram, só viviam os indígenas do tempo brasileiro. Não vivia mais nenhum outro povo, tá? O único contato que eles tinham era com outras tribos indígenas. E só, calcula-se aí, gente, que existia no Brasil, mais ou menos, entre 5, entre 3 e 5 milhões de indígenas. Bastante indígenas, tá? Espalhados aí pelo território brasileiro, em diversas tribos, tá? Eles viviam, então, da natureza, até hoje, os indígenas mesmo, né? Eles vivem, dependem da natureza, a gente comentou isso já em outras aulas. E eles, então, viviam por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos, de raízes, né? Alguns já praticavam agricultura, até quando os portugueses chegaram, os indígenas já tinham técnicas de agricultura e até ensinar algumas plantações, algumas comidas aí diferentes para os portugueses, tá? Quando esses portugueses chegam, esses indígenas, os indígenas que vão tendo contato com eles, eles acabavam pegando algumas doenças, né? Contagiosas, infectos contagiosos. Que, principalmente, por meio de vírus. Quando você pega um vírus, aí uma doença, você, né, se contagia, se você não é imune, se você não tem resistência para a imunidade contra essa doença, essa doença vai deixar você muito debilitado e vai te levar a morte. Mais ou menos como esse vírus, o Covid-19, que a gente está vivendo agora essa pandemia. Então, a gente não tem imunidade contra esse vírus, tá? A gente vai contrair o vírus, a gente vai ficar muito mal. E muitas, a gente está vendo, estão, né, infelizmente falecendo, porque não conseguem reagir ao vírus. E acontecia a mesma coisa com os indígenas, tá? Às vezes, é simples vírus, até mais frato. Só que nós, hoje, somos já imunes, tipo a gripe, né? Muito difícil a gripe comum matar. Pode ser bem deixando, a pneumonia e outra história. Mas eles, né, com contato com esses portugueses, os portugueses vêm com uma simples gripe, transmitiam para os indígenas, o sarampo também, outra, por exemplo, que dá. E eles se contaminavam e não tinham remédio, eles não eram imunes, eles não resistiam a esse vírus e matavam eles. E, gente, a gente vai estar vendo, né, que uma gripe, um vírus, ele passa facilmente pela outra pessoa. Então, se você estiver só conversando com a pessoa, você já pode estar contaminando ela. E esses indígenas, então, morreram de monte, gente. Milhares de indígenas. Os principais fatos, né, motivos para eles morrerem não foi só guerra, não foi só tortura, não foi só isso. Acontecia também deles morrerem por causa das doenças trazidas pelos portugueses. E foi, gente, horrível, porque morriam muitos, muitos, muitos. E um que se contaminava, se contaminava, ia para a tribo, contaminava a tribo inteira. Então, foi dizimando a população indígena com esses vírus. Outros motivos a gente já viu, né, que os portugueses guerreavam, entravam, faziam os escravos, eles resistiam. E teve muita morte violenta também, né, gente. A gente vê aqui uma imagem, né, de uma tribo indígena, foto de 2018, bem recente. Já vê que as mulheres em muitas tribos já se vestem, eles já incorporaram alguns tipos de cultura portuguesa, né, europeia. A roupa é uma delas, né, a língua, muitos falam português e têm contato com o mundo aqui, né. Só que eles foram muito maltratados, judiados e quase exterminados, né. Nós temos, em média, hoje, 18, 20% da população indígena, se comparado em 1500, em 1500, quando chegam a seus portugueses. Então, a gente tem poucos índios indígenas, vindo no Brasil, são poucos, são parados a antes, né. Certo, gente. Muitos desses índios, eles vivem em reservas. A gente já comentou também algo. Então, tem um território demarcado para esses indígenas. Porém, não são todos que têm esse privilégio, vamos dizer assim. Apesar de estarem sendo invadidas essas sede, estão correndo riscos de vida, né, estão lá desmatando, invadindo, no garimpo, derrubando a floresta, queimando. Tem algumas regiões indígenas que nem são demarcadas, eles estão, assim, mais, vamos dizer, expostos ainda. Tá? Então, uma situação muito complicada, como a gente tem visto. E tem algumas tribos indígenas que vivem em periferias de grande cidade. Na cidade de São Paulo mesmo, tem algumas regiões que vivem com povos indígenas, tá? Eles têm muito contato, eles vivem do artesanato, tem, assim, todos, a maioria veste roupa, as casinhas mais parecidas, um pouco com alvenaria, né, eles fazem bastante tipo de trabalho, então, tem um contato de compra e venda ali dentro das cidades. Bom, a maioria das populações indígenas estão na região norte. Isso a gente viu também, já, nos outros slides, lá, nos outros capítulos. Bom, a gente já viu, em história, quando chegam esses portugueses no Brasil, lá, nas grandes navegações, os europeus disputando rotas comerciais, os europeus tentando enriquecer, os europeus buscando mais pessoas para vender seus produtos, para comprar produtos, enfim, foram as grandes navegações, aquele movimento de enriquecimento, né, dentro da Europa. E os portugueses também estão aí buscando novas rotas, buscando novos caminhos, Colombo vai tentar dar a volta, lembra, falei pra vocês, chegar às Índias, e aí eles se deparam com a América. E os portugueses ficam sabendo, também vão buscar novas terras, então, os portugueses já meio que sabiam que existiam terras aqui, né, e que vieram encontrar alguma coisa. Então, eles vêm em busca de novas terras, novos mercados consumidores, né, em busca de novas riquezas, para levar para o seu país. Então, eles exploraram muito as terras brasileiras para, né, erguer e melhorar a economia de Portugal, né, certo? Aí a gente viu que eles, a primeira coisa que eles fazem é levar o pau para o Brasil, depois eles dividem nas capitanias hereditárias e vão plantar a cana de açúcar, aí precisa da mão de obra, precisa dos escravos, né, e aí vai vindo aquele contexto todo que a gente viu na história, né, vai tentar desenvolver o trabalho dentro da colônia, que é o Brasil, com a mão de obra escrava e indígena. Então, vem os portugueses para tomar conta de tudo isso. E aí que vai, então, dando início, né, as primeiras, os primeiros povoados dentro do Brasil. Aí a gente tem a imagem, né, dos portugueses chegando, indígenas tudo ali já vendo, percebe-se que na imagem, e era assim mesmo, né, olha, a Mata Atlântica até já próximo, né, do mar, e a Mata Atlântica hoje praticamente não existe mais, que eu falei na última aula para vocês, que é a mata que percorre todo o litoral, ela foi desmatada aí para a plantação mesmo já desde a cana de açúcar, tá, e já vão desmatando até por causa do Brasil também. Então, eles não vêm com cuidado, eles vêm para a exploração mesmo. Os negros, então, né, que vão vir para cá, os africanos, eles vêm para trabalhar, certo? Eles são mercadorias, né, as coroas, né, da Europa, não só portugueses, eles lucravam com essa compra e venda de escravos, né, porque comprava-se lá na África, vendia-se aqui, né, e ainda tinha um lucro com isso. Infelizmente, eles faziam um ser humano de mercadoria, isso foi trágico, isso foi ruim, tá, e traziam essas pessoas para trabalhar aqui como escravos com os piores tratos possíveis, tá, eles só comiam restos, eles só apanhavam, eles não tinham voz para nada, né, eles tinham um pai de roupa que tinha que durar o ano todo, então, eles eram separados de suas famílias, viviam uma situação, né, desumana. Então, foi muito triste, a gente viu isso na história, mas a gente precisa relembrar sempre isso, para a gente ter uma consciência de que os negros sofreram muito, e se hoje eles ainda são discriminados é muito injusto, eles precisam até ser exaltados, porque graças a eles o Brasil se desenvolveu, eles foram os primeiros trabalhadores, eles que derramaram sangue aqui de tanto trabalhar pelo Brasil, graças a eles houve algum desenvolvimento, né, se dependesse do branco europeu eles não faziam nada, eles só olhavam, dependesse deles eles vinham aqui como fizeram mesmo, só pegavam riqueza e vim embora, né, quem trabalhou duro, né, para desenvolver esse país foram os negros, então, essa questão de preconceito é muito errada, né, porque eles são as vítimas e não os brancos, certo, gente? Eles vêm, então, para as fazendas, né, para os engenhos, fazendas de comida de açúcar, depois de café, e por muito tempo a mão de obra escada foi usada aqui no Brasil, então, a maior concentração de escravizados foi no litoral do Nordeste na época dos engenhos de açúcar, tá, por isso, nessa região até hoje se concentra a maior parte dos afrodescendentes, né, principalmente ali na região da Bahia, certo? os africanos trouxeram para o Brasil as suas culturas, as suas religiões, os seus tipos de comida, a sua música, a sua bênção, eles trouxeram riquezas culturais para nós, tá, e hoje a gente tem muito da cultura africana, muita coisa que a gente nem sabe que é cultura africana e é, tá bom? Então eles ajudaram o Brasil a desenvolver de várias formas, não só trabalhando, mas trazendo suas culturas e as coisas boas também para a gente, tá? Olha aqui, hoje também quase que eu esqueço de falar, hoje também existe comunidades quilombolas, sabe, que são algumas regiões reservadas dentro do Brasil lugares também reservados só para os negros, tá, que lembra quando os negros escravizados fugiam e eles montavam os quilombos e ali eram vilas só de negros, né, fugitivos ou mesmo escravos liberos que não tinham onde morar, não tinham onde pra ir, eles começaram a fazer alguns lugares para eles ficaram e deram nome de quilombos e hoje a gente ainda tem os quilombolas que são bairros, tá, separados só para esses descendentes de escravos africanos, tá bom? Eles têm suas terras regularizadas pelo governo e é como uma forma de justiça e reparação do sofrimento causado por essas pessoas, tá bom? estima-se que cerca de 1,2 milhão de pessoas vivam em 2 mil mais ou menos comunidades quilombolas espalhadas pelo país, então são mais de 2 mil comunidades, né, no Brasil inteiro e que vivem mais de 1 milhão de negros nessas, nessas quilombolas, tá bom? E migra, então a gente viu lá no comecinho da aula que veio muitos tipos de europeus para cá, então não foi só português, não eram só os índios que estavam aqui e não vieram só africanos, vieram outros povos também em busca de trabalho, houve-se lá na Europa notícias de que o Brasil tinha muita riqueza, de que quem viesse trabalhar no Brasil ia ter uma vida boa, então começassem umas propagandas lá na Europa para tentar povoar um pouco mais o Brasil e vintrar um pouco mais de mão de obra aqui, porque principalmente na época em que foi liberto, né, os negros da escravidão, que a partir do momento que não se tem mais escravo, a mão de obra diminui, tá, então eles fizeram umas propagandas para europeus virem trabalhar no Brasil no lugar desses africanos, tá, por quê? Porque a partir do momento que não se tem mais escravo, que você vai pagar um salário para o seu trabalhador, eles não queriam pagar salário para um negro, aquela época o preconceito era muito grande, muito grande, se quiser, ele é escravo, ele trabalha como escravo, se não, ele não tem emprego, não tem nada que morra, era bem assim o conhecimento da época, não todos, tá gente, mas a maioria infelizmente pensava dessa maneira e fazia o que? Expulsava o seu escravo, então, ele tinha que libertar ele e contratava um branco, um europeu, tá, para trabalhar nas fazendas com um salário. Então, eles vão vir para cá, muitos europeus vão vir para o Brasil em busca desse trabalho, é claro que o ar que chega aqui não é nada daquilo que eles imaginavam, o trabalho é precário, o salário é baixo, mal dá para eles sobreviverem, vão sofrer muito também, tanto os imigrantes italianos, japoneses, e vem de tudo e vão sofrer muito, vão ter muitas dívidas aqui, o salário é muito baixo, não dá nem para pagar a viagem deles para vir para cá, então, fica assim um cenário muito triste também em relação a esses europeus, tá, mas, com o passar dos anos, né gente, eles vão aí lutando com a vida, vão comprando suas próprias serras, vão fazendo suas agriculturas familiares, né, e vai ajudando no desenvolvimento do país. Aqui a gente vê que vem italianos, alemães, poloneses, ucranianos, suíços, franceses, espanhóis, certo? Ucranianos, poloneses, alemães, suíços, assim, eles vêm mais para a região sul, tá, lá tem muita cultura, principalmente o Rio Grande do Sul, cultura alemã, o estilo das casas, o modo de vida deles, eles são bem diferentes de nós aqui no estado de São Paulo, eles são bem parecidos mesmo com alemães, né, aqui no estado de São Paulo veio muito italiano e japonês, um estado japonês aqui vieram, da Ásia, japonês, chinês, árabes, tá, então vem muito japonês aqui do estado de São Paulo, então não é no Brasil inteiro que você vê muitos japoneses, o estado de São Paulo que tem mais, tá bom? E italianos também. os italianos não vieram só estando de São Paulo, foi um pouco para o sul também, para o Rio de Janeiro, então, esses imigrantes de fora que vinham foram meio que se espalhando aqui na região do sudeste, sul principalmente, tá, que por quê? Porque estava desenvolvendo o café, tinha encontrado o ouro, né, e eram regiões, né, que estava dando mais lucro para a época, certo? E a região sul que era mais fria, né, que quem mora na Europa vai preferir, né, um clima mais parecido, então essas regiões aí que vão sendo mais povoadas no momento, tá? Esses imigrantes trouxeram muitas contribuições também como o povo africano trouxe, como os indígenas, né, que nossa cultura é muito rica, muito variada por causa dessa mistura de povos, tá? Aspectos culturais, tradições, modos de vida, certo? O trabalho assalariado, porque lá na Europa eles tinham salário, né, pelo seu trabalho, então eles vêm com essa ideia e eles vão ser também pagos aqui pelo seu trabalho, então eles vão mudar esse cenário, acabando de vez com a escravidão, né, agora todo trabalhador típico em salário, se não, também eles iam trabalhar, né, então vem aí trazendo essa cultura também, tá? Rompendo, então, com esse sistema de escravidão, tá? Prática da mão de obra familiar, quer dizer, vinham famílias inteiras, famílias grandes pra cá e a família toda trabalhava, né, isso também é uma cultura nova, por quê? Porque antes era o escravo, o escravo não tinha família praticamente, eles faziam questão às vezes separar a família, né, porque colocavam até tribos, né, de línguas diferentes pra trabalhar, pra eles já não se comunicar mesmo, né, mais pra frente depois, que deixaram ter casamentos entre eles, pra gerar filhos, daí gerando filhos tinha mais escravos, então, tudo questão comum, né, triste. Então, foi a miscigenação dentro do Brasil de principais três matrizes que a gente viu lá no começo, indígena, branco europeu e os negros africanos, tá? E outras etnias, né, asiáticas, depois que vai vindo pro Brasil e vai misturando, e então, nós somos um povo rico aí, culturamente, cheio, então, né, de misturas, tá bom? E todos esses povos, então, contribuíram para a nossa identidade cultural brasileira, tá? Então, nós somos um povo miscigenado, misturado, é isso que é o Brasil, tá bom? E é isso, tá, gente? E ver a nossa cultura rica, né, a construção da nossa cidade do Lincão foi em cima de muitos povos. Acho que deu pra entender, ficou claro, são assuntos que a gente já tá vendo aí desde o ano passado, né, a mistura do Brasil, essa questão indígena, africana, e a gente tá aí criando uma consciência boa de defender mesmo esse povo que faz parte da nossa história, da nossa cultura e é o nosso povo, não é diferente, ninguém, são todos iguais, mas são todos brasileiros. Aí, a gente vai fazer a atividade da página 96, a gente vai estar bem simples, mas sobre essa reflexão mesmo da importância do indígena, da importância do negro e de toda essa miscigenação, essa mistura, esses costumes, tá? Pra gente dar valor mesmo ao indígena e ao africano, bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês vão tirando lá comigo no WhatsApp, certo? Beijo, gente. Até a próxima.